Quinta filé é no supermercado sertanejo, chão de dentro quilo quatorze e noventa e nove, paulista treze e quarenta e nove, carne suína ao quilo oito e dezenove, peito bovino com roço seis e noventa e nove, tomate dois e noventa e nove e sabão em pó brilhante sachê quinhentos gramas dois e noventa e nove. Nesta quinta, aproveite, quinta filé é só no supermercado sertanejo em frente a rodoviária de Brasileia.